Olá pessoal, aqui quem fala é o Gnomo, trazendo mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o mistério das pizzas, né? Eu vou trazer a minha teoria, que eu meio que formulei, sabe, né? Com todos os fatos que aconteceram. Então eu vou mostrar para vocês, e aí vocês podem também comentar, tipo, ah, o que vocês acham, se vocês também concordam com essa teoria, ou se pode estar totalmente errada, não sei, né? Mas vocês podem comentar aí também. Bom, então vamos começar aqui o vídeo, né? Roda a vinheta! Bom, para começar eu vou mostrar para vocês como que era, tipo, o dia da pizza, né? Como é que era para acontecer mesmo, e como é que realmente aconteceu. Então, por exemplo, o antes e o depois. Então vem na nossa cabeça assim, ué, mas então era um bug ou não era um bug? Se era, tipo assim, eu fiquei pensando, mano, mas como é que, por exemplo, assim, acabou o dia da pizza, que era para ser só um final de semana, e eles meio que deixaram, sabe, tipo, a prainha do jeito que estava, né? Sem pizza, né? Com aquelas várias faixas e tudo mais. E também no Twitter deles, estava escrito assim, ah, é só para você ignorar, sabe? Tipo, ignora essas faixas. Falando, tipo assim, ah, para você ignorar, mas, mano, como é que a gente iria ignorar uma coisa que estava assim, ué, você vai se perguntar, como é que eles colocam, tipo assim, ah, o dia da pizza, mas não tem pizza. Então eu fiquei assim, pensando, né, ué, o porquê isso? Aí eu fiquei meio que pensando assim, hum, deve ter alguma coisa por trás disso daqui, sabe? Por que que eles deixariam, tipo assim, fizeram a festa, aí depois colocou o bug, não colocou o bug, mas, tipo assim, mas deixou aquilo lá e ficou por uma semana, então você fica assim, hum, suspeito isso, né? Bom, e aí eu fiz, né, tipo, vários vídeos, tipo, o mistério das pizzas, parte 1, parte 2, e aí a gente meio que descobriu, sabe, que tinham várias pegadas, por exemplo, na floresta, tinha uma pizza lá também, sabe, que tinha sido comida, e também na cabana tinha algumas pizzas lá, né, tipo, lá no sótão, um monte de pizza, tudo desaparecida. Aí a gente meio que levantou três hipóteses, que seria um agente duplo, né, tipo, um agente da EPF trabalhando com o Ebert, seriam pinguins trabalhadores, né, porque, tipo assim, tinha vários cafés, né, a gente pensou também nisso aí, né, nos vídeos, e se fosse o Ebert? É que acontece, né, engraçado, né, que o Ebert, né, ele entra em duas teorias na nossas, né, do agente duplo e ele mesmo, e também teve vários comentários, né, de vocês, vai passar aí na tela, né? Aí vocês falaram que seria a Operação Molho Picante, né, um monte de gente falou, até no Twitter agora, eles comentaram também que seria a Operação Molho Picante. Então você fica assim, hum, tá começando a se encaixar algumas coisas aqui, sabe, né, tá começando o quebra-cabeça a se revelar. Isso é um fato isolado também, sabe, na festa, Aventura Tropical, como vocês poderiam ver, tipo assim, na montanha, primeiro apareceu uma pegada, uma pegada grande de urso, sabe, perto dos anjinhos de neve, né, e depois bem embaixo, que tinha aquela parte que tinha, se eu não me engano, era a estação de esqui, que tinha, não lembro se era um projetor, mas tinha um negócio assim, sabe, que ficava rodando, e aparecia lá uma paisagem, sabe, como se fosse um pântano, assim, alguma coisa do tipo, e você tinha lá o seu barquinho. Aí depois passaram alguns dias, e aquilo lá foi tudo destruído, sabe, né, o projetor tava tudo destruído, o barquinho também tava lá, né, com vários pedaços no casco dele. Eu lembro também que tinha a placa, né, que ela foi jogada lá de lado, e aquele negocinho lá, tipo assim, pra você ser um guia, né, do clube, tava lá destruído também. Aí você pensa, hum, tá começando a se encaixar algumas coisas, né, essa pegada aqui, né, desse urso, né, hum... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora no Clube Pinguim Brasil, sabe, né, no Twitter deles, eles mudaram a capa e também mudaram o iconezinho deles, né, vai passar aí pra vocês verem. Bom, aí o que que me faz pensar, mano, como muita gente falou, e como tá parecendo mesmo, eu acho que realmente é a Operação Molho Picante, porque, mano, tá tudo levando a isso, sabe, porque se fosse só um bug que teria acontecido naquela festa lá do dia da pizza que não teve pizza, eles teriam deixado de lado e vamos seguir aqui pra frente, né, eles iam colocar outras festas, coisas do tipo, mas não. Bom, e também porque que eu também concordo com vocês que pode ser o Ebert, porque, assim, o Ebert, ele gosta de pizza, né, só que a pizza é vegetariana. Mas aí você fica pensando, ué, mas por que que ele roubaria, então, as pizzas que não são vegetarianas, né, talvez só por mera diversão? Não sei, né, ele é um vilão, né, coisa de vilão, não é mesmo? Bom, então, sei lá, eu acho que foi isso aí, né, pelo menos essa é a minha teoria, foi o Ebert que pegou mesmo e em breve a gente vai ter a Operação Molho Picante. Ou não, né, pode ser uma outra operação, mas só que tá tudo se encaixando, não é mesmo? Bom, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês, deixe seu like, compartilhe com seus amigos que também gostam de Clube Pinguim Brasil. O link pra você jogar o jogo vai tá aqui embaixo, né, na descrição. E creio eu que seja só isso aí, né? Bom, a gente se vê no próximo vídeo, eu falei muito bom aqui nesse vídeo, né? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.